São os últimos preparativos, a gente vai tomar a Avenida Siqueira Campos, né? Nesse sábado, dia 18, concentração às 20 horas. É isso, nós estamos muito felizes, né, Jerônimo? Porque você sabe, estamos vindo de um período bem difícil, acho que para todos nós, né? Tivemos que passar pela pandemia e aí no ano passado também ainda não foi possível fazer desfile. Em função disso, a gente já decidimos bem antes, né? Não é impossível de fazer carnaval sem aglomeração, né? Mas esse ano a gente está muito, muito feliz de poder, inclusive, celebrar a vida do Zé Corrêa e a gente está trazendo esse enredo que é o Valeu Zé. O que sobre isso é um ex-integrante tradicional da Vila Operária, conhecido em Assis a Toda Região? Para quem prestar essa homenagem, quem que teve a ideia e como que foi montado todo esse enredo carnavalesco? Ó, assim que o Zé, bom, o Zé fez parte da diretoria, inclusive ele foi quem passou o cargo de presidente, recebi isso dele. Mas, infelizmente, né, o ano passado ele se acometeu, teve um problema de saúde e veio a falecer. Já foi uma unanimidade em toda a escola de samba da gente homenagear o Zé Corrêa. Por que isso? Ele é um cara que começou desde a fundação da escola, tocando seu cavaquinho lindamente. Eu tenho a simplesmente dizer para vocês, gente, como tem sido difícil para nós da escola de samba Unidos da Vila Operária tocar uma escola sem o Zé Corrêa. E é isso que vai ser o nosso grande tributo. E eu acho que, com certeza, ele ficaria muito feliz porque ele era um cara que tocava escola de samba de todos os lugares onde ele estivesse. Era no cavaquinho, era montando som, era animando a gente. Enfim, não existe uma pessoa que não possa dizer qualquer coisa a respeito do Zé. Tanto é que está lá no enredo, está no samba, a gente vai celebrar mesmo a vida desse grande membro, desse grande, diria, grande sambista da Vila Operária, né? E nessa preparação, quem passa ali perto do barracão já vê a grande movimentação, né, nos últimos dias. Como tem sido a participação popular, quem que vai participar, serão os blocos, os carros. A gente percebe que tem um movimento dos jovens ali, né? Ah, isso tem deixado a gente bastante feliz mesmo. A gente tem recebido muitas visitas e é bem... Então, esse é outro chamado do Zé Corrêa, né? Foi ele que inaugurou o nosso barracão. E isso tem feito toda a diferença para nós de montarmos um carnaval. Então, por exemplo, você construir as fantasias, montar o carro alegórico no barracão. Hoje, por exemplo, é um dia de chuva, né? Então, o pessoal está todo lá trabalhando, faz toda uma diferença. Esse foi mais um marco do Zé Corrêa, que foi ele quem inaugurou esse espaço. E as pessoas, é claro, muito jovens, porque todo mundo também conhece pela história dele. Passou pelo Catedral do Samba. Enfim, está tudo isso no samba. A gente conseguiu, eu acho que... Ou melhor, os autores do samba conseguiram colocar mesmo toda a grandiosidade do Zé, né? Que se junta com a Vila Operária, que se junta com essa comunidade, né? Eu acho que a comunidade da Vila Operária, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença na construção do carnaval. E é isso. A gente imagina que só vai ser mesmo uma glorificação agora, no dia 18, a gente poder fazer esse samba, fazer essa homenagem. E, claro, Jerônimo, você sempre traga também, porque a gente tem outros tantos integrantes da escola que também faleceram, que também tiveram problemas ao longo desses, todos esses anos. E é claro, na pessoa do Zé Corrêa, nós vamos homenagear todos os outros membros também da escola de samba, que não vão poder estar conosco nesse momento. Vamos participar, já tenho mais ou menos uma ideia de quantas pessoas vão participar do desfile. Ah, a gente está indo com 200 componentes, né? Isso entre comissão de frente, ala das baianas, bateria, passistas, o nosso carro abre alas, esportistas. Então, vai ser realmente um grande desfile, vai ser uma satisfação. O seu convite, local e horário. Ah, por favor, toda a comunidade está convidada, vamos estar na Avenida Alice Queira Campos, a concentração vai ser exatamente na Jorge Fresine, né? E aí a gente vai desfilar em direção à Igreja da Vila Operária, que sempre foi o nosso local, né? Sempre estivemos fazendo um samba lá e logo depois da dispersão nós vamos para o nosso barracão. Então, a dispersão mesmo vai ser no barracão, na Rua Tibiriçá, a nova morada do samba aqui na cidade de Assis.